Rádio Mania, a mania do verão Eu vim da favela diretamente Trouxe a cultura da favela pra ver no DVD Tanto samba, como hip hop, quanto funk Trazendo dois convidados Um com hip hop que é o MC Marechal Com funk O representante foi o MC Marcinho No samba eu tive o convidado Alindo Cruz e Leci Brandão E é um DVD Que é totalmente Focado No dia a dia da favela E na Na alegria E na correria que o favelado Tem pra sobreviver Então assim, o DVD vem dando um resultado Bem bacana agora pelo fato de ser Uma linguagem bem da rua E meio que contra a vontade E meio que inevitável Caiu agora na graça do pirata Então isso também faz um barulho grande Tem uma música que tá muito estourada Que chama Fui Bandido A música preferida Pelo pessoal da rua e tudo isso Fui bandido E da vida bandida Saio sem vacilo Pois entrei consciente Que o crime é o bicho é aquilo Você falou em periferia Você se considera um cara de periferia? Na verdade eu sempre tive uma grande paixão Tanto pela parte Da arquitetura mesmo De favela e tudo isso Como pela sagacidade E pela cultura do povo da periferia Hoje o que eu tento com esse DVD Favela Brasil é mudar O sentido da palavra Favelado Acho que favelado tem que ter o significado De um cara batalhador De um cara que corre atrás Que é sagaz pra sobreviver Um cara que dribla todas as dificuldades Pra tentar sobreviver E que ainda carrega um sorriso no rosto E que é um cara que tem muito talento E consegue surpreender cada vez que tem oportunidade Acho que eu vou lutar muito por isso ainda Pra tentar mudar o sentido da palavra E favelado um dia ainda vai significar Um cara bem batalhador Vamos dar um pouquinho o roteiro agora E falar um pouquinho de família Esses dias a gente recebeu a visita do Belo aqui Sua irmã, a Laís, esteve aqui Como percussionista, enfim E como é esse trabalho? Vocês continuam trabalhando juntos Desde a época do Água na Boca, né? Que depois se tornou Boca Louca Continua esse trabalho ainda? Se cruza de vez em quando nos palcos? Como é esse contato? Na verdade hoje eu estimo ver minha irmã mais na estrada Eu cruzando com ela ou no aeroporto e tal Do que na casa da minha mãe como era Que a gente se encontrava sempre e tal Pelo fato da agenda dela Da corrida e da minha também, assim É... A gente se encontra também em gravação Porque eu continuo produzindo E ela ainda grava comigo como musicista Agora não é mais do jeito que era Porque ela não trabalha mais comigo Ela tá na banda do Belo A gente tocou muitos anos no D2 junto também E tal Que é uma coisa que não acontece Mas eu também não deu mais pra conciliar a minha carreira Com o fato de ser músico, de outro artista Então eu não toco mais com o D2 também A gente só se encontra nessa... Nessa correria assim Mas... Continua a mesma... A mesma amor A mesma... A mesma união Tudo isso Minha família é muito unida E... O fato da Laís ter... De eu ter influenciado a Laís diretamente No resultado do... Do trabalho, assim De ela se tornar percussionista e tudo isso Isso muito me... Me alegra, assim É assim, na verdade Eu queria deixar mensagem pros ouvintes da Mania É... Geralmente as rádios são muito... É... Amarradas e comprometidas Com uma série de coisas que já existem há anos Assim Acho que a Rádio Mania tem esse... Esse... Desprendimento Que muito... Muito engrandece a programação E muito engrandece pro ouvinte Obrigado aí Obrigado a toda a equipe da rádio A todos os ouvintes aí também Que fortalecem Que... Que apoiam a rádio Que... Cada vez mais... Incentivam o gênero a fazer coisas boas E... Fazer um bom trabalho Obrigado a todos E o amigo Ando junto Amizade não é só folia, zoeira, orgia e badalação